Música Ô marinheiro, cê não vai beber cachaça Ô marinheiro, cê não vai cair na rua Ô marinheiro, cê não vai beber cachaça Ô marinheiro, cê não vai embriagar Ô marinheiro, cê não vai cair na rua Ô marinheiro, capulita de pegar Ô marinheiro, cê não vai beber cachaça Ô marinheiro, cê não vai embriagar Ô marinheiro, cê não vai cair na rua Ô marinheiro, capulita de pegar Ô marinheiro, cê não vai beber cachaça Ô marinheiro, cê não vai embriagar Ô marinheiro, cê não vai cair na rua Ô marinheiro, capulita de pegar Ô marinheiro, cê não vai cair na rua Ô marinheiro, cê não vai cair na rua